Essa aqui é a Avenida São Paulo, que faz parte do Anel Viário, aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia. Já era uma reivindicação antiga dos moradores, porque a situação aqui estava precária. Vários buracos, valas, aí a Secretaria de Obras, através do DR também, uma parceria entre DR e Secretaria de Obras, foi realizado um trabalho de recapiamento. Além do recapiamento, é feito também aqui um sistema de drenagem, porque é uma avenida que passa, tem um movimento muito grande, por ser um anel viário aqui do município. E também pela grande quantidade de água que desce por aqui, que escoa por aqui, sem a drenagem, esse recapiamento não duraria muito tempo. Porém, foi feito também essa drenagem aqui e hoje a avenida está assim, totalmente recapiada aqui nesse trecho. A gente vai conversar com um dos moradores aqui para saber realmente se o serviço ficou da forma que eles esperavam. Agora sim, agora melhorou bastante. Aqui era muito complicado. Tinha muita água aqui, a estrada aqui afundava muito e agora com o asfalto que fizeram novo, agora sim, agora está bem melhor. Porque a outra vez eles faziam só os pedaços, né? Arrumava, fazia a recapiação, não ficava bom. Agora não, agora eles arrancaram totalmente, tiraram, fizeram a drenagem e agora ficou muito bom. O recapiamento também, vocês cobraram até mesmo quebra-mola, porque como o asfalto está novo, pode-se vir a causar acidente. Sim, sim. Aí o prefeito esteve aqui, nós falamos com ele sobre colocar aqui um quebra-mola, porque é muito perigoso e o pessoal passa muito em alta velocidade aqui. E daí, ele veio aqui e já colocou a sinalização aqui para poder. Logo, logo vai ter um quebra-mola aí para diminuir a velocidade do pessoal.